E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e gente, é disso que eu estou falando, olha só com quem que eu estou aqui no meu complexo espacial, estou aqui ó, com um monte de malandrão, aí filha ó, quem faz isso daqui ó, quem começa o episódio fazendo isso ó, chama filha, é malandrão, então vem com Lipão, me tarde montão, e se você gosta do videão, deixa ó, logo o likeão, já comecei o episódio de hoje como galera, só naquela rima ó, nervosa gente, bem-vindos a mais um episódio aqui de GTA, é, porque eu estou trazendo muitos vídeos de GTA, focando aqui nessa nova DLC que saiu, a DLC mais zica de todas, E gente, já comecei aqui com 3 associados, eu sou o chefe aqui dessa sessão, e eu acabei contratando alguns associados pra me ajudar nas missões de hoje, hoje galera eu acho que é dia 13, primeiro vídeo do dia, hoje eu acho que vai sair mais alguns outros vídeos de GTA, aqui trazendo mais algumas novidades pra vocês as DLCs, então gang, é muito importante, vamos explodir aqui embaixo o likeão, beleza? Conto com vocês gang, porque aqui é só episódio pesado, e hoje sim que vai ser pesado, porque estamos aqui com muita, é, muita, muita gente do comando não, mas tem aqui 3 malucos pra me ajudarem a fazer as missões, não dá pra chamar mais gente galera, é, 4 pessoas ao limite máximo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, pode vir gang, pode vir, sintam-se em casas, Bom, em casa né, bom, ali eu acho que ninguém vai ficar travado no detector de, no raio-x né, o detector de metal, e vai vendo galera, vai vendo, vamos chegar lá na nossa salinha do planejamento, porque hoje eu vou fazer mais uma missão das Heists, Na verdade, essas missões aqui são mais a, a introdução pelo que eu tô vendo né, ó, liga PC, aí sim filhão, vamos acessar aqui a tela, pelo visto galera, essas missões aqui são só tipo, introdução, a preparação, Eu tô um pouco perdido ainda, então vamos fazer aqui pra ver se a gente consegue entender, ok, no último episódio que eu postei ontem, é, eu fui roubar um monte de carro voador, foi tenso hein, e agora a gente, vamos ó, Infiltre-se na torre de controle do Forte Zancudo para baixar a localização do helicóptero Acula, o Acula, eu acho que é Acula né, ah, ok, vou fazer isso daqui então, Acho que eu vou nessa missão aqui mesmo, ó, let's go, ok, vou continuar, eu não fiz ainda, não entendi essa missão aqui ó, vamos nessa galera, Ih, cadê aqui a fala do Lester, vamos ver o que ele vai falar pra gente, eu tô doido pra ver se vai ser alguma missão com algum veículo novo, Talvez vai ser galera, talvez vai ser, vamos ver o que que vai rolar aqui, invadir o Forte Zancudo galera, agora já começou a aumentar um pouquinho a emoção, a adrenalina aqui nas missões do golpe, é, do juízo final, Eita, olha minha roupa, certo, hora de brincar de soldadinhos, a permissão de acesso Forte Zancudo é limitada, vamos rápido, rápido, Chama, filho, cadê meu carro, filho, esse aqui não é meu não, Joe, eu queria pegar, eita, nós, queria pegar minha jetpack, sujou, Galera, vamos brincar de soldadinho, olha só minha roupa, Hum, granola, me mata não, filho da mãe, me mata não, filho da mãe, Mano, não dá pra entender galera, não dá pra entender não, filho, Me permissão ao carro não, vou tentar ligar pro, tentar ligar aqui pro meu mecânico, Pra ele trazer minha, sei lá, minha jetpack, ou o carro que voa, Ah nossa, para de me bater aí, Joe, Ahn, Deluxo, Beleza galera, eles vão trazer aqui o Deluxo pra gente invadir o Zancudo, a gente precisa invadir rápido, Traz logo aí mecânico, cadê o, cadê meu carro que voa, Mayday, Mayday, está ali ó gente, Spawnou, 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 está aqui a criança, Chama, fio, vamos brincar de soldado galera, 1, 2, 3, Entra aí filhão, entra aí, Eita, 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 Boa leque, Se não for pra chegar com estilo no Forte Zancudo, A gente nem joga, então vamos chegar com estilo lá rapaz, Chegar voando, Se quisermos esse áculo furtivo para a nossa investigação da fazenda, Vamos precisar da rota do voo dele, Os dados estão nos servidores de controle do tráfego aéreo, No andar de cima da torre, Perminei de entrar na base, depois até o último andar da torre, Baixar a rota do voo no seu telefone, Ok, invada a torre de controle, Gente, Vamos invadir o Forte Zancudo? Vem comigo filhão, vem comigo, Olha só a rapaziada me seguindo, Meu Deus, Quase que o míssel acertou aquela moto, Ok gente, estou chegando aqui no Zancudo, É lá naquela torre que eu preciso chegar, Invada a torre de controle, Já tem um pessoal aqui hein, Meu Deus do céu Berg, Se não for pra chegar aqui, Assim a gente nem joga, Como assim mano, Como assim Joe, Não dá fio, A gente precisa botar aqui, Não adianta fio, A gente precisa escalar o bagulho, Ah boa, Gang me esperem pessoal, A gente é uma equipe, A gente precisa chegar juntos, Eita Joe, Sobe aí Joe, Aê mano, Oxi, Esse personagem aqui está doido, Boa galera, A minha equipe já está aqui, Os meus associados, Que eu acabei contratando, Só que a galera não sabe, Que tem um elevador, É bom andar logo, Vamos andar logo galera, Let's go, Aguarde os dados serem baixados, Minha equipe já invadiu, Eles detectaram o download, Eles detectaram o download, Vocês viram que tinha alguns guardas aqui, A gente já matou, Aguarde os dados serem baixados, Estão aguardando, Enfim, Estamos aguardando, Meu Deus, A polícia já está em nossa cola, Certo, Bom trabalho, A localização do helicóptero furtivo, Deve aparecer no seu GPS, Vai ter soldados dentro dele, Roube o Ácula, Ácula, Sei lá, Hum, Cadê ele, Roube, Roube, Vamos nessa rapaziada, Pegar aqui aquele elevador show, O pessoal da minha equipe, Já conseguiu chegar lá em cima, Eliminar os guardinhas, Meu Deus galera, O maluco já foi morto da minha equipe, Não estou acreditando, Meu Deus galera, Tem muita gente aqui, Cê louco, Estava com a roupa da base militar, Só que pô, Mesmo assim, Não deu para se camuflar, Eu tenho que comer alguma coisa, Se não pô, Eu vou, Vou falecer, Só, Equipamento da preliminar do golpe, Está bem lá no fundo, É lá que a gente precisa chegar, Naquele equipamento da preliminar do golpe, Meu Deus, Estamos aqui com a roupa do, Meu Deus, A roupa da base militar, Mas não tem ninguém aqui para me ajudar não, Pô, Pô, Gangue, Me ajude aí, Eu estou tenso aqui, Fui, Debala, Debala, Chama, Fui, Vamos lançar aqui o pipoco, Galera, Nesse pessoal da base militar, Boa, 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 Meu carro está aqui, Ah, Quem explodiu a gente, Que é isso, Será que foi o pessoal da base militar, Que acabou explodindo, Nossa, O veículo pessoal foi destruído, Sujou, Boa, Galera, Eu vou adiante, A base militar é tenso, Será que o meu mecânico traz um carro aqui, Mecânico, Mas tem jato, Mano, Tem player inimigo, Não consigo chegar aqui, Nossa, Tem o tanque, Galera, Da base, É o tanque da base, Sujou, O tanque, Galera, O tanque da base militar, Está tentando nos, Mano, É muito punk, É pancadão, Galera, Eu só quero, Sai, Polícia, Eu só quero ver, Como que a gente vai fugir daqui, Nossa, O maluco, Chaco vigilante aqui, Velho, Não tem acesso no veículo, Ai meu Deus, Quem que poderá nos defender, Vamos tentar invadir um jato, Galera, Eu já eliminei aquele ali, Nice, Let's go gang, Voa mais uma polícia eliminada, Eu vou tentar invadir, O, O hangar, E pegar o jato, Galera, Chama, Beleza, Vamos nessa, Galera, Tenta, Vamos, Vamos torcer, Para que tenha um jato ali dentro, Boa, Tem um helicóptero, Vai dar para todo mundo ir, Polícia, 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 Tem um helicóptero aqui, Galera, Para nossa salvação, Já pensou eu, Eu levantar voo, E vir um míssil me derrubar, Aí sim que vou ficar chateado, Quebra aí, Filhão, Quebra aí, Vai dar para todo mundo da minha equipe, Chegar aqui, Ah não, Mano, Ah não, Ah ok, Algumas pessoas da minha equipe, Não, Ele roubou meu jato, Mula, Ah, Vou dar o pé, Galera, Vou dar o pé, Chama, Filhão, Chama, 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 Não me explode não, Boa, 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 Deu o pé, Deu o pé, Deu o pé, Yes, Consegui fugir galera, Meu Deus, Vamos torcer para que não venha nenhum jato, Aqui perto de mim, Gente, Eu tenho que chegar lá na outra ponta, Do mapa, Para conseguir roubar esse, Ácula, Que é o helicóptero aí, Muito louco, Estou ansiosíssimo, Para ver como que vai ser esse helicóptero novo, Só que tem um problema, Tem uns safados aqui que estão com jato, E aí eles conseguem ir bem mais rápido do que eu, Gente, Esse que é o problema, Aí a galera vai lá antes, E acaba com o nosso rolê, Né bicho, Não tem problema não, Gente, Vamos lá, Roube o Ácula, Gente, Que missão tensa, Sair aqui da base militar foi mais difícil do que eu imaginava, Mas ainda bem que aqui é profissa, Galera, Dei o díver ali na polícia, E consegui ainda, Dar o pé, Beleza galera, Estou chegando, É aqui no porto, Caraca velho, Cadê esse helicóptero hein, Cadê o helicóptero, Cadê, 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 Está ali, Já estou vendo gente, Eita, Nós vamos pousar aqui do lado, Beleza, Vou fazer de conta que nem estou vendo, Eu já vou pegar aqui minha arma, Boa, Um kill, Beleza, Já matei todo mundo ali, Agora aqui, Aqui é coragem, Filhão, Boa, Esse aqui é o que vou pilotar, Enfim, Tu é doido, Olha o helicóptero, Gente, Que isso, Helicóptero adquirido, Traga até o complexo, Sinal global em 5 segundos, Tem metralhadora, É só metralhadora que tem, Meu Deus gente, Olha só o helicóptero, Que louco hein, Esse daqui qual que é, Ácula, Eu não sei gente, Se, Ó, Despiste a polícia, Eu não sei se é esse avião aqui, Que dá pra gente colocar a oficina dentro, Acho que não, Pô, Mas esse daqui é o, Parece o, É o Hunter né gente, É o Hunter que, Que já tinha naquela, DLC dos aviões, Se eu não me engano, Mas ok, Vamos despistar aqui a polícia, O Tenso que tá com sinal, Global ativado, Tá toda a polícia de Los Santos, Atrás de mim, Mas vamos nessa hein gente, Tentar chegar novamente, Lá no nosso complexo, Entregue o Aqua lá, No complexo, Então vamos nessa pessoal, Quase que bate, Tô chegando rapaziada, Opa, 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 Beleza, Entregue o Aqua no complexo, Acula, Acula, Sei lá qual que é a pronúncia, E, Yes, Olha que louco, Preliminar concluída, Entregou, Com sucesso, Beleza, Tá fechando aqui o complexo, Gente, Que sufoco hein, Foi mais difícil do que eu imaginava invadir o Zancudo, A polícia tava como? Nervosa atrás de mim gente, Ela me matou algumas vezes, Mas eu fui mais rápido do que ela galera, Que louco, E pelo visto é só uma introdução ainda, É só uma introdução mesmo, Preliminar né, Preliminar concluída, Gente, Vai ter muita missão legal aqui, Espero que vocês gostem, Então quem já tá curtindo, Já se inscreva no canal, Pra vocês, Ficarem acompanhando todas as missões, Ok? Vamos preparar nossa próxima ação, Contra a Nuz, Volte a sua sala de planejamento, Quando estiver tudo pronto, Ok, Bom, Olha só gente, Depois de uma missão dessa ó, Que eu suei, Estou aqui no complexo, Só com uma, Só com um tiro na perna, É, Não, Eu acho que eu levei mais tiro né gente, Nas costas, No meu braço também, Mano, Eu levei uma bala bem no meu braço, Olha isso, Muito top, Mas gente, Quem curtiu, Esmaga aqui embaixo, Aquele likeão, Pra fortalecer a gang, Vamos hoje, Tentar bater recorde de likes, Em mais uma missão, Aqui, É, Das rashes, As novas rashes do GTA, E gente, Vai ter missão, Que a gente vai tentar invadir, Com o carro do, Carro que voa, Tentar invadir um cargo plane, O maior avião do GTA, Pelas imagens que eu vi, Então gente, Fique ligados aqui no canal, Ok? Então um abração aqui da nossa equipe, Todo mundo com a mesma roupa, Sinal que deu certo, Conseguimos concluir, E fiquem ligados aí, Na próxima missão, Certo? Um abração aqui do mano, Lipão, Até a próxima, E, Fui! E aí, E aí, E aí,